e defensores públicos da ANADEP. Boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente cumprimentar a deputada Erika Kocay, autora desse requerimento de uma audiência pública tão importante em um momento tão triste e tão difícil que vivemos aqui no Brasil. Um momento de ataques ao serviço público. E temos que nos perguntar todos os dias a quem interessa enfraquecer o serviço público no Brasil. Um país tão desigual, um país com tantas desigualdades sociais, ele precisa de um serviço público forte para que essas desigualdades sociais sejam reduzidas. E eu falo em nome de 6 mil defensores e defensores públicos do Brasil e atuamos na proteção, na tentativa de proteção de direitos das pessoas em situações de vulnerabilidade, muitas delas sociais, econômicas, e a gente percebe que esse enfraquecimento das instituições aumenta, acirra ainda mais, essa desigualdade no Brasil. E todo esse ataque, obviamente que não é um ataque não pensado, é um ataque planejado, ele gera riquezas e gera pobrezas. E o discurso um discurso que se faz muito comum hoje do combate à violência, que eu acho que eu fico me perguntando quem é a favor da violência? Acho que todo mundo é a favor da paz. Até aquela pessoa que está praticando violência, ela também, em algum momento, ela quer uma paz. Mas a violência social, ela não se combate pura e simplesmente com medidas populistas, como o endurecimento penal. Ela se combate muito com a redução da desigualdade social. E a redução da desigualdade social, ela se faz sempre com o fortalecimento de um serviço público, um serviço público digno, um serviço público, e garanta as prerrogativas dos servidores e servidoras, garanta estrutura para que se humanize esse atendimento. Eu sou servidor público, eu adoro a minha profissão, amo ser defensor público, e eu vejo, às vezes, comecei na minha carreira numa estrutura extremamente precária. A gente atendia em torno de 300, 400 pessoas na defensoria pública com todos os problemas sociais os mais imagináveis possíveis. Desde pessoas com mínimo de instrução ou pessoas que andavam 40, 50 quilômetros para chegar no núcleo da defensoria pública porque só tinha passagem de ida. E essa estrutura, obviamente, me prejudica porque a gente não consegue dar o melhor atendimento possível mesmo e se sacrificando, mas, acima de tudo, prejudica a população que mais precisa e que merece um atendimento digno. Então, a gente tem que ir à luta por todas e todos os servidores públicos e também por todas as pessoas que precisam do nosso serviço digno, serviço de qualidade. E o serviço público avançou muito nos últimos anos, mas vem tendo retrocessos, esses retrocessos são graves. A gente vê a reforma da Previdência que a gente trabalhou muito junto ao Fonacate com o Rodinei Marques capitaneando todo esse trabalho. A gente vê ataques injustos diariamente e esses ataques vão diretamente ao serviço público, mas enfraquecem aquela pessoa que está ali e não tem nem noção do que está acontecendo e que com certeza infelizmente com essa reforma da Previdência tão grave, tão cruel que está tramitando agora no Senado, ela não vai ter o direito de se aposentar. Não vai ter o direito de se aposentar, não vai ter o direito em vida de ter um serviço público de qualidade para buscar os direitos básicos que estão lindamente previstos na nossa Constituição que talvez seja uma das condições mais bonitas do Brasil na teoria. mas na prática a gente vê ela sendo rasgada todos os dias. Essa é a nossa fala, eu queria agradecer o convite mais uma vez da deputada e a gente continua na luta, a Defensoria Pública continua na luta porque é uma, eu tenho certeza que a gente vai passar o final da nossa vida talvez nem se aposentando, mas lutando por um Brasil que tenha mais igualdade social, um Brasil que a população mais humilde, mais pobre, mais vulnerável tenha voz, tenha visibilidade e possa exercer direitos mais básicos que infelizmente ela ainda não exerce nos dias de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.